Sabias que existem podcasts externos e podcasts internos? Não? Então vem descobrir qual é que é a diferença entre uns e outros neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora POD. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Então, preparado? Preparada? Então, bora lá! Podcasts internos, podcasts externos. Mas afinal, Liliana, não é tudo a mesma coisa? Não. Na verdade, o mundo do podcast tem vindo a evoluir e desde a sua criação, mais ou menos em 2003, 2004, assistimos a cada vez mais ao crescimento e à evolução deste mundo. E desta vez eu venho de falar sobre podcasts internos e podcasts externos. São duas situações diferentes em que os podcasts podem ser aplicados à comunicação de uma empresa, de uma marca ou de uma instituição. Então vamos falar aqui dos podcasts externos em primeiro lugar. Os podcasts externos são aqueles que são os mais corriqueiros e que estão disponíveis em todas e mais algumas plataformas. Ou seja, estão disponíveis para que qualquer pessoa possa ouvir através de um link Spotify, Apple Podcasts, YouTuber, Deezer, Castbox, todas estas plataformas públicas. E são podcasts que estão disponíveis para qualquer pessoa, sem que para isso a pessoa precise de se registrar, de comprar o conteúdo ou de aceder ao conteúdo através de um link específico. Estes são os famosos podcasts externos, os primeiros a ser criados e realmente aqui a base de tudo isto. No entanto, os podcasts foram evoluindo e começaram a surgir os podcasts internos e muitas vezes os podcasts privados também podem ser chamados podcasts privados. Estes podcasts privados, vamos lhes chamar assim, são podcasts que estão disponíveis através de um link específico, através de um registro ou até através da compra desse mesmo conteúdo. Mas afinal, como é que isso acontece, Liliana? Pois é simples. São conteúdos que são conteúdos exclusivos, conteúdos que não estão disponíveis para toda a gente, conteúdos que podem estar disponíveis apenas para os clientes, conteúdos que podem estar disponíveis para os colaboradores, conteúdos que podem estar disponíveis como add-on de determinado conteúdo público, conteúdos que no fundo são altamente exclusivos e pensados para um determinado público específico. Não está pensado para toda a gente, daí não está disponível num link e numa plataforma que é pública. Está disponível numa plataforma privada. Está disponível num link também. Muitas vezes ele próprio é privado. Estes podcasts internos ou podcasts privados podem surgir como um complemento de um podcast público. Por exemplo, existem muitos criadores de conteúdo que criam podcasts privados com assuntos exclusivos para a sua comunidade. Colocam num Patreon, por exemplo, e desta forma monetizam o seu podcast. Ou então podem ser também podcasts que, de alguma forma, podem fazer parte de um curso de formação e que está disponível numa determinada plataforma para determinados clientes. Também pode ser aqui uma versão bastante simples de criar conteúdo ou até de complementar um produto ou um serviço de uma forma diferente e desta forma assim agregar valor e criar um conteúdo simples que a pessoa pode ouvir em qualquer momento. Estes podcasts não vão estar disponíveis para toda a gente, mas estão disponíveis em links secretos, em links exclusivos. E podem estar disponíveis como uma newsletter interna, haver um podcast interno dentro de uma empresa ou até como complementa uma televisão interna dentro de uma empresa. Pode ser também acesso a conteúdo exclusivo que vá complementar determinado produto ou serviço como eu referi anteriormente. Por exemplo, haver um produto físico que tem a sua explicação ou o seu modo de utilização através de um link onde a pessoa vai ouvir, em vez de ter que ler, vai ouvir aquele conteúdo num determinado link para poder ter acesso. Ou seja, existem inúmeras formas que o podcast pode ser utilizado. Porque o podcast, no fundo, é nada mais, nada menos do que um canal de comunicação. E um canal de comunicação, quando nós falamos de podcast puro e duro, um canal de comunicação em áudio, um canal de comunicação que está disponível através de um link, ou seja, à distância de um clique, um canal de comunicação que nos permite estar a fazer determinada tarefa e ter as mãos livres para fazer essa tarefa enquanto estamos a consumir aquele conteúdo, o que também é bastante prático, e um canal de comunicação que permite uma maior conexão, que permite realmente aqui a criação de uma ligação íntima ou de alguma forma mais próxima com quem está a fornecer a determinado conteúdo. Daí eu estar a partilhar contigo que estes podcasts internos, de alguma forma, estes podcasts privados, são uma nova geração, de alguma forma, dos podcasts e que podem complementar perfeitamente os podcasts públicos que qualquer empresa, marca, empreendedor, e instituição possa criar. Então, agora surge aqui a minha questão. Já tinhas pensado em criar um podcast interno ou um podcast privado para a tua empresa, marca, instituição ou para ti mesmo? Então, se não tinhas pensado, pensa nisso. E se quiseres saber mais sobre este assunto, este direito do gosto tenho que conversar contigo e enviá-me um e-mail e deixo que tens aqui uma ideia para um podcast interno ou que queres saber mais sobre o podcast interno e como aplicá-lo na tua empresa, instituição ou marca, e eu terei todo o gosto em criar contigo um podcast interno. Acredite, este podcast interno ou privado pode ser um fator de diferenciação que te vai trazer mais clientes e mais autoridade para a tua marca. Como já sabes, estou aqui disponível para te ajudar a criar o teu podcast, quer seja interno, externo, público ou privado. O podcast é com a Liliana e com a Escola Portuguesa de Podcasting. Encontramos-nos num próximo episódio. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir. Um beijinho, muito sonoro. schvank!